Vem baga a lenha rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem baga a lenha rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem baga a lenha rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem baga a lenha rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer a maçã. Vem baga a lenha rojão, traz a lenha rojão, traz a lenha rojão, traz a lenha rojão. Tchau. 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 Tchau.